Vocês sabem que eu sou rata de internet, né? E, assim, eu investigo muita coisa há muito tempo, eu tenho muita habilidade nisso e consegui informações. E a hora de manhã, deu um estalo. Eloísa, ontem deram o furo, né, da questão da conta de luz da casa lá, do Frederic Wassef. Hoje eu vou dar o furo das contas de água. Muito bom. O que será isso, gente? Então, e daí eu tirei o extrato, né, ó, tá? Olha lá, ó, Saia, Atibaia, né? Ó, no nome dele, tá aqui, aqui, né, o escritório, o endereço. E daí eu tirei o extrato de 2018, 2019 e 2020 até agora. E daí vamos lá. Janeiro de 2018. E sempre eu vou fazer, falar pelo consumo mensal, médio mensal, tá? Não a medida de leitura. Janeiro de 2018, consumo mensal, 10 metros cúbicos, que é o mínimo, é o que cobram da gente. A leitura deu zero, tá? Mas a gente paga, zero ou um, paga por 10. Aí, quando chegou em dezembro de 2018, o consumo foi 9, medido 9, ele pagou por 10. Dezembro de 2018. Aí vamos para janeiro de 2019. Consumo, 7 metros cúbicos, média mensal, 10, que é o mínimo que a gente paga. Aí, fevereiro de 2019, 14 metros cúbicos, leitura, pagou por 10. Março de 2019. Gente, eu tive a notícia de que o Queiroz estava na casa em 20 e alguma coisa, de abril de 2019. Então, vamos lá. A conta de março, que vence em abril, consumo medido, 40 metros cúbicos. Pagou o mínimo de 11, tá? Aí continua. Daí começa a crescer. Deixa eu ver, vamos ver aqui, vou até dobrar para ficar mais fácil. Espera aí. Aí, começa a crescer o consumo. Muito bom. Quer dizer, ele pula de menos... 2019, ó. Então, assim, você vê que a partir de abril, que foi quando eu fiquei sabendo, o consumo de água sempre subiu. Claro, cai um mês ou outro, que nem caiu. Maio, agora, de 2020, caiu um pouco. Mas, ó, essa é 2020, tá? que eu consumo de 2020. Ou seja, ele tem gastado lá, sistematicamente, em torno de mil litros de água por dia, quando não gastava nem mil por mês. Exato. Olha, para uma casa que não tem piscina, né? Para uma casa que não tem piscina, ter esse consumo, que dá em média, eu não... eu não... eu baixei, mas não imprimi os valores, mas esses valores são bem altos, na média de 300 reais, 500 reais, né? Para vocês terem ideia, eu consumo oito metros cúbicos por mês, a minha média, eu pago por 10, eu pago na média de 100 reais por mês, né? Porque eu pago o mínimo. Para corroborar isso que você está dizendo, a informação da Eletropaul, da Eletropaul, não, da Sabesp, é que cada cidadão brasileiro aqui no estado de São Paulo consome em média 3,3 metros cúbicos por mês. Ou seja, ele está consumindo aí nesse período 10 vezes mais água do que, se era só ele, né? Mas é um pedular esse cara, ele deve passar o dia inteiro embaixo do chuveiro, não é possível. É claro. 3,4 metros cúbicos em média